Force Majeure é uma comédia sobre o lado negro da família nuclear. A história gira em torno de uma típica família sueca de férias nos Alpes franceses. Tudo parece correr bem até ao momento em que a família perfeita se desfaz em pedaços. O realizador sueco, Ruben Ostund, examinou as subtilezas psicológicas da vida familiar. Isto é o que queremos na vida, casar, ter filhos e ter uma família. Questionar este estilo de vida hoje em dia é visto como uma provocação. Penso que em relação à família nuclear nós construímos as nossas próprias fortalezas e separamos-nos de muitas pessoas. Na família nuclear convidamos pessoas como nós, como outros casais com filhos e não convidamos pessoas solteiras. Excluímos-nos a nós próprios e muita gente é infeliz neste tipo de família. Muita gente é infeliz. Muita gente é infeliz e muitas pessoas estão desculpadas em termos de familiares. Vocês são tão poderosos! É a segurança? Sim, 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 eles sabem o que estão fazendo. Papá! 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 Uma das razões do meu interesse pelas estações de esqui é o facto de haver um combate constante entre o homem e a natureza. A parte civilizada e a parte selvagem, a força da natureza e a humanidade que tenta controlar a natureza. É quase uma metáfora fazer a rodagem numa estação de esqui. Apresentado no Festival de Cannes, o filme de Ruba Nostlund venceu o prémio do júri na categoria Un certain regard. Um, dois, três! Ah! 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 Desculpa! Ah! Certo! A gente, nunca. Eba, 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 cool.